Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, eu quero falar hoje com vocês sobre um outro novo jogo, tá? Que a gente pode ver chegando ali no segundo trimestre de 2022, como diz o site oficial desse game, tá? Inclusive, cê pode conferir o site oficial aqui embaixo, daqui é o Jump, tá? Que aí eles tão produzindo o game ali. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo promissor, que inclusive é um jogo de mundo aberto, né? Um jogo de sobrevivência muito, muito interessante, porque se trata de uma sobrevivência alienígena. A gente não vai controlar, tipo, um humano que tá lutando contra zumbi e outros monstros, tá? A gente vai controlar alienígenas, mano, o negócio vai ser bem legal, tá? Esse jogo aqui é o Drake's Odd Survival, beleza? Aqui a gente joga em terceira pessoa, como cês tão vendo, tá? A empresa falou muito bem de um sistema de customização do personagem legal. A gente vai ter ali um aprimoramento de armas muito legal também, certo? O sistema de craft muito interessante também, como cês viram na gameplay que tá rolando aí agora. E inclusive, galera, no final desse vídeo eu vou deixar a gameplay rolando sem facecam, tudo limpinho ali, pra vocês terem uma visão mais ampla dessa gameplay, né? Mais detalhada. O gráfico do jogo tá muito bonito, muito bonito mesmo, por se tratar ali de um projeto que tá no seu início, eu acredito que no início até que não, tá um pouco mais avançado ali, tá? Eu não sei qual motor gráfico que eles estão usando ainda, pelo menos até agora. A Key Jump também falou sobre um sistema, mano, de liberdade muito, muito da hora no mapa do jogo, tá? A gente não vai só poder ali voar na nossa nave, né? Ou poder usar ali o feixe de luz da nave pra gente abduzir carro, animal, pessoas, ou qualquer que seja outra coisa. Mas a gente também vai poder dirigir carros e vários outros veículos que vai estar disponível no mapa. É muito da hora, né, mano? Muito legal mesmo. Uma coisa legal também é que a gente vai poder jogar tanto single player, né? Tanto sozinho como multiplayer também. E fica tranquilo que a gente vai poder jogar tanto online em algum servidor público, ou a gente também pode criar o nosso próprio servidor. Não tem problema, certo? Depois de algumas pesquisas também, eu fiquei sabendo que a Key Jump deu uma ênfase muito legal no sistema de loot do jogo, né? Falou um pouco mais ali sobre os gráficos muito bem aplicados. Uma jogabilidade muito legal que inclusive tá sendo ali jogada em terceira pessoa, certo? Um mundo aberto bastante amplo com bastante biomas ali, né? Tanto em questões ali de deserto, sistemas rochosos, praias incríveis. Tem, assim, uma quantidade diversa de localizações e ambientações pra gente explorar. É bem, bem legal, certo? Como eu falei pra vocês, a data do lançamento do game, eles não tem, assim, uma data específica de lançamento ainda, mas eles comentaram algo ali sobre o segundo, na verdade, o primeiro trimestre de 2022. Se continuar desse jeito, com a parada pandêmica e tudo mais, eu acredito que ele vai chegar no final de 2022. Mas eu torço muito pra que isso venha a ser expurgado logo e a gente começa a ver jogos sendo lançados aí com uma grande frequência, tá? O jogo vai ser lançado no PC somente por enquanto, tá? Eles falaram também que, tipo, eles podem lançar o jogo pros consoles também de nova geração ou até mesmo, quem sabe, pros consoles, no caso, o PlayStation 4 e o Xbox One. Mas a gente ainda não sabe. Uma coisa muito legal que eu tava vendo aqui no site do game é, assim, um sistema muito profundo de exploração do personagem. Tipo assim, ó, a gente é um alienígena, tá ligado? A gente vai cair na Terra e, assim, a gente vai ter que aprender a sobreviver nas questões da Terra. Tipo, o alienígena, ele é muito mais avançado do que os humanos aqui no game. Mas, assim, a gente vai, tipo assim, quando a gente cair na Terra, a gente não vai ter todos os nossos poderes disponíveis ali pra gente fazer o que a gente quiser, tá, galera? A gente vai ter que ir recuperando os nossos poderes ali gradualmente. Uma parada bem interessante, por sinal. A gente pode ali entrar em combate com humanos, né? Como outros alienígenas também que podem ser outros jogadores. A gente pode lootear os caras. Tem um sistema de craft muito legal que você constrói a sua base. Você faz ali toda uma estrutura legal, tipo, protegendo a sua base pros caras não invadirem. É muito legal. A gente pode também possuir, né, outros personagens, outros NPCs ali, tipo, monstro, humano, qualquer outra coisa que seja animais também, qualquer outra coisa que tiver disponível. E a gente também ali vai ter um sistema, assim, como que eu falo pra vocês, de scanning muito, muito legal, tá? O nosso alienígena, ele é avançado, ele é inteligente, mas a gente vai ter que, vamos supor que a gente chegue numa certa área de exploração que a gente não conhece. Nessa área tem um animal, né, tem carros, tem casas, tem famílias. A gente vai ter, tipo, que dá um scanner ali pra gente, tipo, pegar uma base dessa área pra gente ver as formas que a gente tem de invasão. É muito da hora, tá? Se a gente for parar pra pensar, ele é o primeiro jogo de sobrevivência de mundo aberto alienígena. Ah, ESP, ali a gente tem o Destroy Unomans. Legal, a gente tem o Destroy Unomans, mas o sistema de liberdade que o Destroy Unomans oferece, ele não vai chegar nem perto do que o Drake's Odd Survive tá querendo oferecer, tá, galera? Inclusive, os gráficos desse jogo aqui tá muito legal, uma parada muito legal também é que, tipo assim, o mundo aberto do jogo, ele é muito amplo pelo que a desenvolvedora falou, certo? E a gente não vai, tipo assim, vai ficar monótono da gente ficar explorando isso de pé ou só de nave também, como eu falei no começo do vídeo agora. A gente vai poder ali acessar quadriciclo, carro de polícia, caminhonete, ônibus escolar, enfim, uma insana quantidade de veículos pra gente acessar, certo? Essa parada de construção de base também vai ser muito interessante, tá? A gente vai poder defender a nossa base dos ataques inimigos, fortalecer ela ali e a gente também, tipo assim, como diz aqui no site, vai ter dificuldade pra se adaptar em certos lugares, certos terrenos dessa terra, tá? Porque assim, é um alienígena, a gente não conhece muitas coisas da terra ali ainda, então a gente vai ter que se adaptar onde tudo ali vai ser meio que desconhecido. Quando a gente matar um humano ou alguma coisa do tipo, a gente pode fazer uma leitura nele ali, né, questão de QI do humano, o que que ele sabe que a gente pode aprender sobre a sua inteligência ou sobre várias outras coisas que ele pode nos disponibilizar. Outra coisa muito legal também, que eu tava lendo muito aqui, é sobre uma diversidade legal, né, de bioma, de terreno, a gente não vai ter ali só, tipo assim, desertos secos ou florestas, a gente vai ter também acesso a praias, a lugares muito mais assim, coloridos, mais vívidos, né mano? E vai ser muito legal. Esse projeto, como eu falei, é da Kale Jump Games, tá? Um projeto muito promissor, por sinal, galera, muito da hora mesmo, tá? Eu tô bastante ansioso pra ver um pouco mais disso, porque eu sou muito fã de Destroy Unumans e eu quero muito ver, tipo assim, eu sempre quis ver um Destroy Unumans um pouco mais avançado, uma liberdade mais profunda ainda do que ele já oferece, tá? E qualquer novidade que rolar desse jogo aqui, eu quero compartilhar com vocês, eu vou trazer qualquer informação que venha, né, ser publicada pela Kale Jump, mas pelo que parece, esse jogo aqui, a ideia dele é bem promissora, é bem legal, principalmente quando a gente trata esse assunto como um jogo multiplayer, onde a gente pode entrar ali, tanto num, tipo assim, num servidor público, como num servidor que a gente pode criar, tá? Então é muito legal, muito legal mesmo, certo? Então é isso, ó, esse é Drake's Odds, um jogo de sobrevivência, de mundo aberto, bem explorável, bem imersível, tá? Deixa eu ver, bem imersível, na verdade, né? Tem alguns acessos aqui, eles participaram de alguns eventos também, mas é basicamente isso, se você quiser ter acesso ao site, como eu falei, vai estar aqui no link fixado nos comentários, tá? E fica tranquilo, não sai ainda do vídeo não, que eu vou deixar a gameplay rolar pra vocês aí em 4K, pra vocês ficarem por dentro, tá? De uma, assim, ter uma visão mais ampla do que que os caras estão querendo oferecer. Belezeira? Se quiser ficar por dentro das melhores novidades gamers, é só se inscrever e ativar o sininho principalmente, tá? Sempre que eu trouxe um vídeo novo, eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, e é lógico, se gostou do vídeo, não esquece do tapão grandioso no like, que ajuda demais ao crescimento do canal, tá? E ao alcance do canal também. Um grande abraço, tudo de bom sempre, valeu, falou, falou, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?